Olá pessoal, meu nome é Elza, fazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês o seguinte. Em um mundo polarizado em que vivemos, como tomar decisões pela fé? Eu gostaria de comentar um pouquinho Romanos 14. Essa polarização existe em várias áreas de atuação, principalmente hoje, né? Com a era da internet, a tecnologia, as redes sociais, a política. Mas naquele tempo, gente, desde que o mundo é mundo, sempre existiam discussões acaloradas, né? Inclusive no meio cristão. E hoje o meio evangeliquez não fica diferente, não é diferente. Então eu gostaria de falar com vocês sobre essa passagem aqui, que na minha Bíblia tem um título, Os Fragos e os Fortes. O apóstolo Paulo diz assim, Aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Quer dizer, gente, já sempre existiam essas controvérsias. E isso é prejudicial. Ele está falando aqui quanto à comida, né? Quanto à bebida, quanto aos dias, que um é mais sagrado que o outro. E Paulo diz para que nesse contexto, que ninguém julgue o outro. Que tem coisas que a gente só deve falar para Deus. Vou citar aqui apenas um exemplo. Devo tomar ou não a vacina? Estamos enfrentando uma pandemia. Estamos inseridos numa sociedade. E aí? E o meu próximo? Mas imagine, gente, a batalha mental dessa pessoa, diante de tantas polarizações aí nas redes sociais, teorias de conspiração, no meu evangélico, pastores que levantam a bandeira contra a vacina. Recentemente morreu uma semana nos Estados Unidos, com 64 anos, ele não tomou. Ensinava aos membros da igreja essa teoria dele. Gente, mas onde está a nossa fé? Jesus é o consumador e o autor da nossa fé. Se o Senhor diz, submeter as autoridades, pois elas são determinadas por Deus. Se a autoridade de saúde, a autoridade sanitária, deliberou isso, se não está contra a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Agora, o que a gente não pode é julgar o que não toma. No capítulo anterior, capítulo 13 do livro de Romanos, ele fala exatamente isso, de submissão às autoridades. Eu quero ler só essa passagem aqui, no versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa de consciência. E no versículo 14, quando Paulo fala dos fracos e dos fortes na fé, ele também diz aqui no versículo 17, capítulo 14, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quanto à consciência, Paulo também diz já aqui no final, no versículo 22 em diante, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que no caso que ele está falando, da comida, quanto à bebida, quanto aos dias sagrados, que isso permaneça entre você e Deus. Isso é um segredo. Guarda esse segredo. Não fique falando, debatendo isso em família, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Só vai polarizar. E o que gera contenda não vem de Deus. Continuando. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Eu entendo que essa passagem de Paulo, quando ele diz que tudo que não provém da fé é pecado, justamente porque é uma questão se dá consciência cristã. Se a consciência já o condena, se você já tem dúvida em tomar certa decisão, melhor você não fazer. porque qualquer ação que viola a consciência cristã é um pecado. Vai violar a sua consciência cristã. Melhor você resolver entre você e Deus. Mas busque ajuda. Busque ler, pesquisar, conversar com um psicólogo, conversar com alguém da sua confiança, ler a Bíblia, veja as promessas do Senhor. Gente, se a gente vivesse realmente a palavra de Deus, a gente faria como o Senhor diz, viver nessa vida por fé. E o justo viverá pela fé. Citando Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém com fé. Aqui Tiago está falando de pedir sabedoria, quando a gente pedir sabedoria para Deus. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, se sua consciência não está em paz, melhor você não fazer. Se você está em dúvida, melhor não decidir nesse momento. E eu continuo dizendo, o justo viverá pela fé. Nossa fé está em Deus, é nele que depositamos a nossa confiança. Os homens vão falhar, algo pode não funcionar, mas aquele que vive por fé, ele cumpre a palavra de Deus quando ele em Marcos Jesus disse aos seus discípulos, os sinais acompanharão os que creem e dentre cinco sinais, um é dito o seguinte, tomarão algo mortífero e não se suderá mal algum. Nós vemos isso quando Paulo foi picado pela víbora e todos achavam que ele estava condenado e ele ia numa missão ali de cura, gente, ele ia para Roma, o navio naufragou, pararam na ilha de Malta, foi picado por uma cobra diante lá do frio que estava, tinha uma fogueira esperando por eles, mas ele ia ali trabalhar justamente numa missão que ele ia trabalhar com cura lá naquela região e ele foi acometido dessa picada, dessa víbora. Então seja, essa picadinha que o povo está relacionando com a marca da besta, gente, não tem nada a ver. A marca da besta só vai acontecer na segunda metade da tribulação quando o anticristo levantar e submeter a adoração tem a ver com a questão financeira não comprar, não vender e é na mão direita ou na testa. As pessoas espiritualizam tudo e isso só vem polarizar e contaminar mais ainda a mente. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL